Fala galera Guilherme Duarte aqui para mais um vídeo e hoje eu tô aqui no meio da imersão na Flórida aqui com a turma massa aqui que já já vou mostrar para vocês aonde a gente vai falar hoje bastante coisa sobre logbook vou mostrar nesse vídeo aqui como que eu uso o meu tablet logbook eletrônico como que funciona a lei como funciona a norma do logbook como que funciona o logbook de papel para quem não sabe o que é logbook é lei é o tacógrafo do Brasil né que a gente precisa utilizar aqui nos Estados Unidos para trabalhar legalmente e a gente é fiscalizado sobre isso então se não é escrito no canal ainda vai ser um conteúdo denso como você tá vendo o tempo do vídeo aqui tá é um conteúdo muito específico para quem realmente quer aprender como funciona para quem realmente quer evitar cometer erros aí que me custaram grana tomei multa fiquei 10 horas sem trabalhar hora of status que a gente chama algumas vezes já por ter cometido erros lá no começo no passado e nesse vídeo eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha experiência experiência e a experiência de várias pessoas que eu já tive a honra e oportunidade de poder ajudar assim como a gente tá aqui hoje dia 31 de julho de 2022 na flor de olando verão calor e tem duas três pessoas aqui participando da emissão e vou mostrar para vocês aqui essa turma que tá aqui então é isso aí se não é inscrito no canal ainda já aproveita e se inscreve mete dando like e vamos embora para o vídeo fala rapaziada guilherme duarte aqui e hoje eu vou começar é mostrando para vocês a o layout né de como que funciona um logbook tá logbook ele pode ser utilizado né ou direto em um device como um tablet eu tenho aqui ou em um e um celular né basicamente ele vai ficar a mesma coisa e são as funções básicas tá que um logbook oferece tá são drive shift break e cycle então vamos lá o que que seria pessoal o ciclo ciclo de de trabalho que que seria o ciclo vocês têm uma idéia alguma sugestão do que o ciclo o ciclo seria o ciclo de trabalho semanal o quanto eu posso trabalhar em horas permitido durante a semana tá o ciclo ele é de 70 horas ou oito dias tá máximo tá 70 horas ou oito dias então vamos colocar aqui o ciclo são 70 barra oito tá que que esses quatro essas quatro bolinhas aqui representam as representam as bolinhas que vão tá ativas lá no logbook de vocês seja de qualquer marca tá o keep trucking é um transform é qualquer marca tá qualquer marca mesmo wonder control que é o que eu uso que eu vou ensinar e mostrar pra vocês aqui ele vai pode mostrar mudar um pouco layout mas ele vai ter sempre essas quatro bolinhas tá estão vendo que nessa imagem aqui o ciclo tá com 52 horas ponto 19 o que que acontece vai começar a semana zerado meu ciclo vai ter esse reloginho vai estar em 70 beleza dia 1 tô começando a trabalhar o edson aqui vai começar a viajar amanhã tá dia 1 do edson amanhã o edson vai vai fazer o o a pé pré trip dele vai fazer a inspeção dele também isso é no logbook tá gente eu vou mostrar pra vocês aqui o edson vai fazer a inspeção dele antes de começar a viajar vai dar o ondure no logbook dele tá 0 70 horas cheia full tá quantas horas o edson vai ter pra começar o dia 8 horas tá quantas horas o edson vai ter pra começar um break até chegar um break 8 horas quantas horas o edson vai ter de shift o edson vai ter 14 horas vou explicar cada item desse aqui então o edson chegou no logbook dele amanhã ele chegou aqui fez a inspeção dele tá nesse caso aqui desse desse equipamento aqui do do esse logbook que eu tô utilizando aqui é da under control né a gente vai apertar aqui em dvr tá a gente vai apertar no mais e a gente vai fazer aqui o saindo tá que eu acabei de fazer aqui eu acabei de fazer a inspeção verificar falar para o meu equipamento para o meu logbook que eu fiz a inspeção do meu truque antes de poder começar o meu dia tá obrigatoriamente no logbook você tem que dizer que você fez a inspeção é que me presta folhinha da inspeção que tem aqui fazendo favor essa inspeção aqui são os itens que são os itens que o dioti vai poder te fiscalizar se ele te fizer uma inspeção nível 1 tá tem são três níveis de inspeção é mais na na inspeção mais completa ele vai verificar todos esses itens essa inspeção aqui é a inspeção que você obrigatoriamente deveria fazer todos os dias antes de sair com o seu caminhão e é a inspeção que precisa estar registrada aqui como eu mostrei dentro da da aba aqui do logbook chamada dvr dvr que é a ferramentinha ali de manutenção tá em outras marcas vai ter a mesma coisa às vezes vai estar botãozinho no lugar um pouco diferente tá basicamente que que é isso pessoal a inspeção completa que tem que fazer antes sair que que a inspeção vai ter fazer isso aí vai estar tudo funcionando perfeitamente conforme conforme a lei então o que que o tanto o trailer quanto isso aqui é que tá lista completa né todos vocês têm isso aqui a inspeção anual né é que tem que ser feita federal do dioti e dentro dessa lista aqui vão ter todos os itens que precisa conferir o que é buzina freio lâmpada farol limpador de para brisa se o freio está funcionando se enfim eu não vou me aprofundar que não é o vídeo não é sobre nenhum vídeo nem aula agora sobre inspeção mas é são os itens que precisam ser verificados antes de sair e mais que eu preciso fazer antes de arrancar o truque tá colocar o número da carga se eu tenho carga tá que é um número do do el número do bill of landing lá que a gente tem dentro dos nossos carros tá todo mundo vai ter algum tipo de sistema que vai utilizar para trabalhar ou vai utilizar o super despete vai utilizar o chip do carros que é o sistema que a gente faz inspeção que a gente faz tudo né então o que é muito importante quando eu abro aqui a aba aqui ó nos três pontinhos aqui ó a aba de logs ó logs aquele ali esse aqui que se eu não me engano é um é esse aqui é o dashboard do keep trucking tá é o que eu usava quando eu comecei enfim não uso mais ele tem um tem um plano de fidelidade que te deixa amarrado por de um a três anos o equipamento é mais caro enfim é muito bom mas ele é muito caro hoje tá então e é tudo em inglês suporte inglês esse que a gente tem aqui hoje apesar de ser tudo em inglês mas a empresa de brasileiro pode falar em português o que acontece na aba de logs tá na aba de logs aqui quando a gente vem aqui ó na aba de logs a gente vai ter que os dias que trabalhou e não trabalhou tá aqui ó ele vai estar verdinho form e certifiquei tá o que é isso aqui form e certifiquei a gente vai aqui no form tá que no form que eu tenho eu tenho aqui eu tenho a minha timeline de trabalho do dia tá eu tenho a timeline do trabalho do dia que é o que é isso aqui que é o que eu vou ensinar vocês agora no papel que a mesma lógica que vai estar aqui no eletrônico tá e é só esse batimento cardíaco aqui sobe e desce aqui beleza aqui ó estou vendo que tem um botão form no keep trucking aqui assinar e dvr no keep trucking eles estão todos na aba log nesse aqui eles estão todos aqui nesse cantinho tá aqui no sanduichinho aqui no menu né a gente está aqui no menu nos três pontinhos então aqui eu tenho dvr o log separado eu venho aqui no log eu tenho status que é onde a gente vai ver o principal mas dvr é a inspeção e o log separado eu vou apertar no meu log vai apertar aqui nesse aqui eu tenho o form aqui formulário beleza tá aqui então que que tem que fazer aqui tá que tem que fazer aqui a gente vai apertar no formulário que que é o formulário tá que que é o formulário o formulário são os carros da sua carga aqui no formulário tá dizendo tudo aqui e tal na verdade não é o formulário né vou tapar aqui de novo pra ajudar o editor no trabalho dele aqui ó shipping documents documentos de envio né tá aqui nenhum vou apertar aqui beleza apertei aqui apertei ele abriu essa aba aqui ó vai abrir uma aula para eu digitar que que vai aqui pessoal cada carro tu tem no trailer tá com três carros no trailer tem que botar três numerozinhos aqui três aí diz normalmente aí de o broker o despete quem for fazer a tua ordem na central despete ou no chip.cars ela vai utilizar é id que veio lá do central despete a referência id que veio de lá normalmente é um número uma sequência de 6 8 tá então vamos fazer uma simulação aqui hipotética aqui que o primeiro carro é o número 20 10 30 eu vou adicionar o segundo carro é o número 30 40 50 eu vou adicionar o terceiro carro é o número 22 33 44 vou adicionar tô com uma lista aqui os três carros de uma vez no formulário certo voltei apertei em voltar tá agora eu tenho essa tela aqui que já tá os números ali também tem a opção co-driver tanto no papel eu tenho opção de co-driver quanto no eletrônico tempos são co-driver lá os irmãos josé lá de utah que vão dirigir em dois tá vocês vão ter colocar os dois ali como co-driver porque se o diotite parar e e se tiver os dois ali vocês alegar que a ele dirigiu 11 horas eu dirigi 11 horas tal precisa tá os dois logados no mesmo equipamento tá aqui entra um detalhe muito importante cada equipamento cada hardware cada caixinha ela é de um caminhão só que o número de drivers em cada caminhão é ilimitado tá imagina as empresas grandes que todo dia pega um caminho um motorista pega um caminho diferente tá isso aqui é ilimitado tá uma vez que faz o o o o configuração inicial dela ela é do caminhão então por exemplo essa aqui é da minha ford f350 placa tal 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 da empresa tal tá registrada lá qualquer um que eu botar aqui pode dirigir como é que é o cadastro vai entrar no painel administrativo vai colocar lá a drive license vai colocar lá o nome vai subir vai preencher os dados ali tá lá o do driver que vai aparecer aqui no co-driver no meu no caso nesse exemplo aqui ele tá só o meu depois ele vai aparecer o outro co-driver caso tenha não tem o co-driver que que eu vou fazer vou salvar salvei tá salvo vou voltar opa faltou um detalhe voltei continuou vermelho ainda que que eu preciso fazer tá aqui eu tava fazendo nessa data aqui de 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 sábado aqui ó tá verdinho ali o formulário né continuou um vermelho ainda que que eu preciso fazer eu preciso certificar apertar aqui em certificar e dá um agree que que eu certificar o certificar é olha aqui são dos dias que eu trabalhei ó os dias que eu trabalhei também tá tudo os três verdinho aqui ó tudo os três verdinho que que é o certificar tá certificar é tudo da certeza profissional do dioti que aquela carga tá daquele jeito que a aquele co-driver tava tava inserido que aquele dia que aconteceu aqui ele foi validado por ti inclusive se tiver violation se vocês cometer algum erro no meio do caminho vocês vão precisar é fazer a certificação de qualquer jeito tá é obrigado a certificação alguma pergunta até o momento o número do BOL é o BOL significa bill of landing se fosse traduzido por português documento de aterrissagem né é BOL é ele tá dentro do teu sistema estamos dirigindo dois co-driver precisa ter break óbvio óbvio precisa ter o break de um driver para o outro precisa ter um break então assim ó não é porque vocês estão em dois que vocês vão poder é não respeitar o break de um do outro a partir do momento ótima pergunta a partir do momento que um driver começou a dirigir tu não pode parar agora vou deixar ele dirigir um pouquinho agora eu dirijo um pouquinho e ficar mixando os dois logbooks não pode a partir do momento que um parou ele só vai poder voltar para o volante depois que o break de que o break break é uma coisa intervalo de descanso é outra vou mostrar de 10 horas tá depois que passar um intervalo de descanso dele do shift dele né ou descanso né porque não obrigatoriamente tu precisa usar o shift de 14 horas até tem dias que tu nem usa só pode dirigir 11 tá mas aí quando vence as 10 horas de um que o outro pode pegar então na prática não adianta de nada vocês dividirem no meio do negócio sem no meio de uma viagem dividirem um volante sem resetar as 10 horas um do outro entendeu ele só vai te liberar um shift novo tá a hora que der as 10 horas tá vamos lá o que que é um shift shift em inglês é turno tá turno de trabalho tá turno de trabalho um shift é um turno de trabalho agora vamos break down aqui todas essas partes então se o meu shift é de 14 horas eu posso dirigir quantas horas por dia 11 o shift é o turno não representa o número de horas dirigidas dentro do shift de 14 eu posso dirigir 11 horas sobrou quanto 3 o que que são essas três horas carregar descarregar abastecer breakzinho que tu faça tá são essas três horas tá agora quantas horas eu posso dirigir direto até pegar um break até ter um intervalo por lei oito horas tá oito horas então mesmo eu podendo dirigir 11 horas tá eu obrigatoriamente após as primeiras oito horas eu tenho que fazer um break de 30 minutos ok break de 30 minutos após as primeiras oito horas quando eu tiver um break dentro das oito horas de 30 minutos ele vai me liberar o resto das três horas oito com três 11 ok certo então isso quer dizer que se eu dirigir oito horas e um minuto tô em violation vai aparecer um negócio em vermelhinho bem grande no teu no teu logbook que você tá em violation 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 que que significa violation significa que se a polícia te parar dentro no período de sete dias mais o dia atual no caso oito tu tiver uma violation tu tá fora da da de trabalho tu tá fora de hora out of service e tu pode tomar uma multa vai tomar uma multa por isso porque tu violou tu cometeu uma violação dentro do teu logbook tá é você tá tá no drive você já olhou no teu consumo que você tem mais uma hora só de de gasolina de diesel vai e eu posso já planejar uma parada agora e considera esses 30 minutos ótima pergunta com certeza é isso que tu tem que fazer no planejamento do teu dia utilizar o que o pessoal faz muito agora eu vou falar vou fazer outra parte aqui que até eu no começo demorei a entender e cometi essa essa borrada e às vezes eu tinha que fazer uma outra parada por causa de 2 minutos 5 minutos e ficar perder meia hora e tu pode perder um carro por exemplo que tu tem horário pra chegar porque tu vacilou no teu no teu logbook tá que é o seguinte concorda comigo que eu tenho 11 horas pra dirigir certo 11 e eu tenho um break e eu tenho posso dirigir 8 certo então vamos supor que eu dirigi uma hora e meia tá só uma hora e meia e fiz um break de 30 minutos uma hora e meia quanto que deu 6 e meia certo 6 e meia qualquer break de 30 minutos que tu faça antes das 3 primeiras horas não vale a pena vai ter que fazer 2 breaks entendeu a lógica o break de 30 minutos obrigatório que tu vai ter que fazer pra conseguir usar as tuas 11 horas dirigidas ele tem que ser depois das 3 primeiras horas porque se eu dirigir uma hora e pegar 30 minutos de break tá o meu logbook ele continua eu dirigi uma hora e meia ele continua agora com 6 e 30 pra dirigir ele não resetou pro resto todo essa bolinha essa bolinha aqui do drive se eu dirigir uma hora e meia ela vai continuar com 6 e meia tá agora eu dirigi 4 horas ou 3 que seja a partir de 3 já dá mas vamos usar o exemplo 4 pra ficar redondo eu dirigi 4 peguei um break de 30 minutos essa bolinha de drive vai pular pra quanto eu dirigi 4 eu tenho 11 horas no dia pra trabalhar eu dirigi 4 peguei um break de 30 minutos essa bolinha vai pular pra quanto ela vai pular pra 7 quantas horas eu já dirigi 4 quantas horas eu tenho 11 quanto que é 11 menos 4 7 essa bolinha vai pular pra 7 então antes eu tinha dirigido uma hora e meia parei 30 minutos a bolinha tava em quanto 6 e meio 6 e meio agora eu dirigi 4 parei meia hora a bolinha pulou pra quanto 7 7 tá Guilherme mas eu quero usar minhas 11 horas daquele dia que eu já parei meia hora na 1 hora e meia o que vai acontecer antes das primeiras 8 horas tu vai ser obrigado a fazer outro break obrigatório de 30 minutos ficou bem claro isso antes de 3 horas o break obrigatório não vai resetar te voltar a tua capacidade de drive pra 11 horas beleza agora qual que é o maior erro que todo mundo faz que eu fazia que eu faço às vezes ainda confesso porque a gente não é ser humano e erra tu tá com pressa tu tá com pressa até por isso que hoje eu utilizo esse 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 tablet agora eu tô utilizando esse tablet eu deixo ele com a tela aberta com o Google Maps e ele dividindo tela até vou colocar aqui nessa imagem aqui agora como que eu utilizo no meu dia a dia ligado 100% antes eu não utilizava assim eu utilizava no meu celular que eu acabava utilizando a tela pra outras coisas e acontecia esse erro que eu vou falar agora entrei no posto pra abastecer tem uma filinha lá tinha um truck na minha frente parei entrei lá na loja de conveniência pra usar o banheiro tal voltei abasteci terminei de abastecer tô com pressa tenho que chegar no leilão tenho que entregar os carros pulo pra dentro do truck e mete marcha fiquei 25 minutos parado já tinha passado as primeiras 3 horas por que que eu não fiquei mais 5 e já resetei e já matei ah Guilherme mas quando tu para ele não sai de driving pra pra off duty ele vai pra on duty quer dizer que tu tá trabalhando ainda e não vale como break verdade mas essa lei mudou ano passado que tu pode alterar o on duty pra off duty a hora que tu quiser antigamente quando eu comecei a dirigir não podia tinha que estar off duty era off duty que era o break e on duty era on duty hoje a gente consegue mudar pra on duty pra off duty e utilizar isso como break quando tu chega quando tu chega você põe um off sem que você encostou no post tu pode na verdade o equipamento ele já automaticamente ele identifica que tu não tá em movimento eu não sei ao certo quantos minutos mas uns 2 minutos ele pergunta se tu quer mudar o de status ou se ele vai mudar automaticamente isso se ele tiver aberto ali conectado com o bluetooth sincronizar tá gente isso aqui ele vai ligado através de um cabo na saída é OBD o nome? OBD2 do truck e ele é conectado via bluetooth no celular ou no tablet o que que acontece se tu sai do truck entra pro truck sai do truck entra pro truck desconectando o bluetooth direto ele pode não tá sincronizado com o teu aplicativo mas não quer dizer que ele não tá registrando cada vez que tu anda liga, desliga o truck tá como é que isso aqui funciona passou de 5 milhas por hora drive automático ah Guilherme eu tô na bomba do posto na bomba abastecendo e falta 5 minutos e tem um cara buzinando atrás de mim sai bem devagarzinho sai bem devagarzinho que ele vai contar a 5 milhas por hora ah Guilherme eu não posso ficar parado aqui eu quero terminar eu tô 20 minutos falta mais 10 minutos eu preciso atravessar pro outro lado da rua pra parar pra esperar dar esse 30 minutos alguém tem alguma sugestão do que que pode fazer? que já eu posso colocar em personal convenience e colocar lá que eu vou fazer um yard movement por exemplo o que que é personal convenience? conveniência pessoal tá o logbook ele te permite utilizar uma função que ele vai contar como off duty e ele é uma conveniência pessoal só que eu não posso usar isso pra trabalhar eu posso usar isso por exemplo pra fazer um movimento de yard que é como esse um yard movement sem contar na minha carga horária de trabalho tá porque que isso foi feito porque que isso existe por causa das grandes empresas que tem pátio gigante o cara precisa tirar um daqui levar pra lá tal no nosso truck é muito fácil né colocar e tirar caminhão grande não ele tá lá ligado direto então eu posso fazer um yard movement como off duty pra fazer essa movimentação ah Guilherme então eu vou fazer o seguinte eu vou abastecer vou botar no yard movement vou da linha na pipa vou tocar soltar a marcha até chegar no no lugar lá da hora que passar meia hora eu mudo pra driving de novo por que que não pode? não tá no yard tá no personal conveniência no off ele não muda tu pode dirigir que ele não muda ele pega tudo cara ele pega localização georreferência tudo aí dentro desses oito dias que eu falei que a polícia ou o D.O.T. pode fiscalizar ele vai pegar essa tolinha do tempo aqui e cada ponto desse tá dizendo a localização georreferenciada exata de onde tu tava pô como é que teu truck saiu voando Edson? saiu aqui da da de Orlando e foi parar lá em Jacksonville é no no personal conveniência tu só foi fazer um yard movement de quantas milhas dá de Orlando pra Jacksonville? ou meia hora de driving só como é que teu truck saiu voando? não pode tá então vamos lá quais são as possíveis status do logbook tá os possíveis status do logbook que é o que é essa bolinha aqui essa primeira bolinha aqui aqui no status essa bolinha aqui que agora aqui obviamente tá off duty tá o que que essa bolinha vai mudar? eu aperto nela ele vai me dar essa lista aqui ó quais são as funções? slipper driving on duty personal use que é esse que eu acabei de falar tá o que que é o off duty? off duty é parado não trabalhando off duty acabou o dia off duty vai fazer o break de 30 minutos é off duty o que que é on duty? on duty quer dizer que eu estou trabalhando mas eu não estou dirigindo o que que o off duty vai fazer pessoal? o off duty vai consumir as horas do teu shift do teu ciclo o off duty não desculpa o on duty quando tiver em drive ele vai consumir do shift quando tiver em on duty ele vai consumir do shift o que que é o shift e o turno? então por exemplo estou em on duty no leilão carregando amarrando o carro descarregando não preciso utilizar esse tempo como break porque eu já fiz o break whatever eu vou utilizar o on duty ele vai comer das tuas 14 horas tá Guilherme eu posso dirigir 11 meu shift é de 14 então se eu demorar mais de 3 horas ao longo do dia para carregar descarregar abastecer eu não vou poder dirigir 11 correto tu não vai poder dirigir 11 você está consumindo exato o tempo de picape drop off onde o teu truck está parado no pátio necessariamente você vai deixar seu carro ligado em idle em marcha lenta ou se você desligar ele automaticamente quando você ligar ele já contabilizou esse tempo off como um tempo on duty então o fato de estar ligado ou desligado se a chave estiver virada ele estiver conectado ele vai estar ele vai estar funcionando o equipamento mas para desligar e sair uma vez que tu começou o teu shift o equipamento não está nem aí tu já começou o teu dia está entendendo tu pode desligar o truck ele vai desconectar ele vai apagar tudo tu vai entrar no leilão vai levar duas horas no leilão vai voltar cara aquelas horas que tu gastou ali tu não recupera mais ela acabou ela foi do teu shift consumida do teu turno do dia ela foi consumida tá então eu estava falando antes que eu ia complementar agora que faz um complemento nessa tua pergunta é o seguinte vamos supor que tu ao longo do dia tu parou em três leilões e tu levou quatro horas nesses três leilões para fazer tudo que tu tinha que fazer quanto que era o teu turno quatorze tu levou quatro carregando e descarregando quanto tu pode dirigir num dia onze tu não vai mais poder dirigir às onze somente dez somente três porque tu comeu uma hora do que tu podia fazendo enfim carregando descarregando e não vai poder fazer ficou claro hora de chave ou hora de motor hora de chave ou hora de motor mesma coisa cara não muda a partir do momento que tu começou ou o teu shift cara ela não muda o que vai mudar vamos lá tem que ficar bem claro para vocês isso que eu acabei de mostrar aqui aqui qual que é qual que é o status que pode estar aqui o driving o on duty on duty que quer dizer trabalhando o off duty vou botar aqui do lado o off duty o off duty aqui tem uma pegadinha tem uma pegadinha que eu já tive amigos que tomaram multa por isso eu já fui parado pelo oficial do duty e fui instruído a não utilizar que é o seguinte vocês estão vendo que tem uma função chamada slipper aqui slipper o que que quer dizer slipper slipper quer dizer dormir ele vai ficar aqui nessa bolinha aqui quando tu apertar para mudar o status igual está ali a função dormir tá pick up truck não tem slipper nós não temos pelo as normas as normas enfim federais do duty não temos uma um espaço apropriado para dormir ah Guilherme então não posso dormir no truck nunca vi ninguém não poder dormir no truck já fui parado várias vezes pela polícia com a minha cama no truck já fui parado dormindo já me acordaram dormindo três vezes dando porrada batendo na janela do meu truck dormindo nunca tomei uma multa por isso tá aconteceu uma vez lá no começo quando eu comecei que eu não sabia disso e estava em slipper o oficial me informou você não pode quem usa pick up truck quem faz hot shot car hauling com pick up não pode usar a função slipper vocês tem que sempre usar a função off duty quando estão dormindo não pode usar slipper slipper é só para quem tem caminhão existe um para vender ponto cara totalmente inviável custa 14 mil dólares vai comprar um truck single cab com chassi alongado botar um um negócio de 14 mil dólares 11 mil dólares só uma rede você conecta no centro de segurança não não mas aquele não é não tem a cabine do truck não tem as dimensões mínimas para dormir ela não é slipper nunca vai ser essa redinha que tem adaptação não é não pode ser nem o day cab não nem o day cab é o caminhão day cab não é entendeu existe um slipper tá para vender uma cápsula de fibra para as pick up truck aí ela tem que ser single cab chassi chassi alongado que o cara adapta aquele negócio nela e ela tem uma largura maior porque aí não tem a porta a forração de porta ela é um pouquinho mais larga aí ela é de fibra anti-incendio barará 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 aquilo ali é homologado para poder ser um slipper tá cara eu viajo toda semana uma vez na vida uma vez na morte que tu vai ver um negócio daquele ali cara tu não vê é totalmente inviável financeiramente tem americano que é doido você já viu tem cada truck que os caras fazem que é totalmente inviável eu já pedi cotação um negócio daquele na época 14 mil dólares os caras me mandaram ainda assim o truck tem que ser ordenado especial para poder adaptar aquilo tu não pode pegar uma single cab normal tem que pegar uma single cab com o chassi alongado para adaptar um trem daquele tem os modelos animais bacana legal animal tem uns lindos joga no youtube sleeper f350 sleeper run 3500 tu vai achar uns legais mas bucha não compensa então as funções que podem estar aqui são off duty off duty que é o off duty para que serve o off duty quando acaba o meu ciclo e quando eu começo a trabalhar quando acaba o meu ciclo e quando eu vou pegar o break driver ou on duty qual que é a diferença dos dois os dois consomem hora do shift vão deduzir hora do shift o driving a partir de 5 milhas por hora ele é automático qualquer uma das duas funções aqui vai utilizar comer hora do shift tá automaticamente comer hora do shift qualquer uma das funções aqui tá comendo hora do ciclo semanal uma situação fora do normal exemplo um acidente um pneu furado um concessionamento por um acidente enfim uma situação anormal atípica entendeu que você vai ficar tipo o acidente que teve da neve aí o ano passado ótima pergunta ok ficou ali 10 horas parado no trecho tu pode usar personal use pra isso é totalmente aceitável pra isso tá deu um acidente o engarrafamento não tem como sair tu vai pegar um violation porque tu tá no trânsito ali tá engarrafado uma nevasca tal ele vai te perguntar? não tu vai botar personal use ok tá personal use ali conveniência personal conveniência desculpa personal conveniência pra fazer aquilo ali e tu vai seguir a tua semana normal depois você não sabe quanto tempo você vai ficar parado tu vai seguir eu tô dizendo depois de resolver o problema por exemplo então ele tava no personal conveniência tu ficou preso na nevasca tu conseguiu dirigir até um truck stop esperou liberar tal então aquele dia tu dirigiu muito mais do que as 11 horas porque tu ficou no trânsito dirigiu o teu truck e voou em off duty que é no personal conveniência por exemplo sei lá de Richmond na Virginia até Maryland que foi onde tu conseguiu encontrar um lugar pra parar depois da nevasca tu continuou a semana inteira trabalhando e no meio daquela semana tu foi parado pelo oficial do Diot ele vai puxar o teu logbook e vai olhar que lá naquele dia vai olhar que lá naquele dia tu teve aquele voo e vai estar justificado lá ele vai saber lá naquele dia ele vai estar aqui no off duty que ele vai aparecer pontilhadinho o personal conveniência um tempão e nessa primeira referência tava em Richmond na Virginia por exemplo e depois ele foi aparecer lá em Maryland 200 mil e depois pra parar lá tu vai poder justificar ele vai ser totalmente ele vai me questionar o que aconteceu ou não? não ele pode te questionar o que aconteceu com certeza só que é uma coisa que aconteceu pra não só pra ti pra todo mundo tem como justificar entendeu? o policial ele é um ser humano cara ele é um ser humano problemas acontecem com todo mundo ah uma nevasca ah furou um pneu eu arrumei eu tava procurando um outro lugar seguro pra parar inclusive o personal conveniência ele pode ser utilizado pra tu procurar um hotel por exemplo vou dar uma hipótese aqui do personal conveniência tu tá indo num lugar fazer uma entrega e essa entrega abre 8 da manhã e não tem onde parar o truck lá e tu quer dormir num hotel e a tua hora estourou lá naquele lugar do hotel naquele lugar da entrega tua hora estourou ali tu chegou lá estourou minhas 11 horas lascou vou ter que ficar aqui agora 10 horas que eu não posso andar certo? não tu pode colocar no personal conveniência ir até um posto de gasolina dormir voltar no outro dia naquele ponto e começar o teu dia daquele ponto de novo tu só não pode fazer isso botar no personal conveniência em canérica e for aparecer em massachusetts de novo quero dormir em casa é não pode então como que faz pra selecionar personal conveniência ele vai tá José ele vai tá aqui no sempre ele vai tá no status do logbook tá três pontinhos status quando tu tá rodando ele vai tá rodando essa bolinha que tá lá tá então aqui ó parei o truck ó importante personal conveniência só funciona parado tá andando vocês não conseguem mudar pra nada pra off pra on duty andando é driving ele vai tá bloqueado tá apertou aqui ó parado vai em personal use aqui ó aqui tá dizendo personal use tem lugar que diz personal conveniência tá nesse aqui se for outra marca mesma coisa olha que tu parar José ele vai essa bolinha aqui olha que tu parar tu vai apertar nessa bolinha aqui e vai selecionar esses quatro esses quatro modos que existe cinco na verdade né o slipper também driving on duty off duty e personal eles sempre vão tá na bolinha na bolinha drive nessa bolinha aqui tá eles sempre vão tá nessa bolinha aqui tá do drive tá que são quais são as quatro bolinhas a bolinha drive a bolinha shift a bolinha break e a bolinha cycle de ciclo apertou nessa bolinha tá aqui ó off duty slipper driving on duty personal use sempre vai tá ali respondido? Guilherme você iniciou no começo do dia você tem lá o shift de 14 horas nada para essas 14 horas seguidas ou personal conveniência para? nada para as 14 horas na verdade existe uma brecha tá que é nova tá eu não vou explicar ela aqui agora porque não se aplica a vocês mas que ela ela permite dar uma dividida no teu shift e tu tem um período de uma cochiladinha ali no meio do dia para dar uma esticada nela tá isso é uma coisa nova mas para vocês nenhum vai aplicar porque nós não temos slipper não aplicável beleza? se você tiver 20 milhas da tua última entrega e estoura teu tempo perguntinha de brasileiro vamos lá já sei o que ele vai perguntar bota no personal conveniço e vai fazer a entrega não o que o que fazer? não pode acabou acabou tem que planejar o teu dia para chegar ou parar para descansar antes de acabar o teu turno ou chegar onde tem que chegar acabou meu amigo acabou encosta tem que planejar para encostar antes de estourar tu não pode tu não pode passar porque tu vai estar em violation tá ah Guilherme se eu botar no personal conveniência e ir até lá voltar depois dar uma guia para o policial que foi o hotel tu vai até lá vai voltar para o ponto que tu botou de novo para trás se acontecer algum problema nesse meio do caminho o risco é teu agora se tu tiver um migué beleza o que pode acontecer na prática o policial pode te pedir o ticket do hotel já aconteceu com gente que eu conheço o policial pode te pedir o ticket do hotel então me comprova que tu ficou no hotel entendeu? tu pode iniciar o setup do logbook com hora de chave ou tem que ser com hora de motor mesma coisa a partir do momento que tu deu o teu hondure do dia e tu arrancou se eu der um hondure vamos dar um exemplo hipotético aqui nunca aconteceu comigo mas vamos supor tu chegou no teu parking lot no teu yard lá para começar o teu dia tu entrou no teu truck ligou fez a inspeção fez a inspeção ali e tal colocou deu o hondure não andou com o truck e o teu despete liga e fala pô cara cancelaram a carga não vai rolar tu decide pegar o teu carro pessoal deixar o teu caminhão e voltar para casa aquele período que ficou em hondure que tu não mexeu tu não começou o teu dia tu pode ir lá e editar ele para off-dure tu foi para casa sei lá era 6 da manhã tu foi para casa teu despete liga às 11 dizendo que agora tu vai sair para trabalhar tu volta às 11 aí tu vai dar o hondure e arrancar beleza vai começar a contar o shift dali para frente agora tu saiu foi no posto da esquina deu problema no teu dia tu teve que voltar lascou porque tempo de chave não é tempo de partida hondure trabalhou e trabalhou é só energizou trabalhou e trabalhou tu bateu a chave do truck se tu andar se tu esquecer de fazer tudo aquilo que eu falei agora Guilherme esqueci de fazer inspeção esqueci de fazer de botar os formulários esqueci de fazer fiz porra nenhuma vou só pegar embarquei no truck e saí andando ele está rodando tu pode consertar isso no meio do caminho inclusive eu às vezes esqueço de botar todos os formulários ou não tenho ainda ali enfim eu sou normal eu sou humano no meio do caminho tu vai andando ali vai tomando café vai pá pá às vezes vai fazendo vai mudando ali e beleza só que depois que tu começou o teu dia não volta mais todo mundo sabe o que é tempo de chave e tempo de motor para caminhão qual que é qual que é a diferença quando tu põe a chave no e vai rodar a chave você tem a primeira etapa que é o cheque do ponteiro no carro é onde você não pode ligar o carro automaticamente tem que esperar o ponteiro bater e voltar naquele tempo o sistema todo já está energizado significa que o teu ECM já recebe as informações de sensores as informações eletrônicas para saber se o seu caminhão está ok para dar a partir de inicial o regime de trabalho entendeu ali já tem informação circulando para o logbook porque o ECM já está energizado e ele já tem transmissão de informação via rede cam que é onde o logbook pega você já entendia onde tu quer chegar não muda só vai funcionar se tu andou tu pode ligar desligar está lavando o truck fazer qualquer coisa se tu não fez ele mudar de on duty para driving de off duty para driving aquilo que eu falei de eu começar o dia direto o que ele vai fazer ele vai pular do off duty direto para o driving se tu não colocar no on duty antes ele vai embora é porque nesse caso não tem partida só ponteira só está energizado o carro entenda o seguinte isso aqui para o duty o que isso aqui vai fazer é georreferência localização como que ele muda para driving depois de 5 minutos por hora GPS não tem nada a ver com o sistema do ECU do isso daquilo daquilo não nada obviamente ele de bônus dá para o dono da empresa para o frutista para o proprietário ele dá de bônus as informações do caminhão como por exemplo se o motor foi ligado desligado se ele estava em marcha lenta não estava ele dá isso de bônus mas para a lei a única coisa que importa é essa caixinha moveu ou não moveu só isso mais nada o caminhão saiu do lugar ou não saiu só isso mais nada é porque ele é alimentado pela rede cam do módulo não mas não tem nada a ver se você não terminar a chave e não dar partida ele não tem informação nenhuma do motor em si ele só está não mas tu tem como mover o caminhão sem dar partida não mas você pode estar trabalhando no caminhão sim mas se tu quiser declarar isso tu pode declarar manualmente eu posso declarar isso agora aqui eu posso declarar agora aqui manualmente eu vou chegar aqui e vou colocar que eu estou dirigindo pronto estou dirigindo mudou para driving eu estou no caminhão não estou está conectado não está declarei que eu estou dirigindo então ele é impreciso agora para que que tu vai declarar que tu está trabalhando se tu está parado se tu precisa da hora para trabalhar não tu parou o carro e você fez um ciclo de chave para algum algum cheque que você tem que fazer entendeu e ele e se ele conseguir eu acabei de colocar acabei de colocar que eu comecei primeira coisa que ele fez aqui já começou já começou uma contagem regressiva de break eu só botei aqui alguns segundos que eu comecei a dirigir das 8 horas e já começa uma contagem regressiva de break é isso aqui que a gente esquece quando para de fazer e acaba arrancando antes entendeu beleza então andou está rodando não rodou virei chave não virei liguei truck não liguei liguei truck estou lavando o truck botando para um lado para o outro dentro do parque lote não passou de 5 milhas por hora não conta no shift está em personal convenience personal use não conta no shift beleza só hora que andar vamos lá vamos seguir aqui então a questão dos horários tá eu acho que isso aqui ficou bem claro a questão do quantas horas a gente pode das 14 horas das 11 das 13 como fica aqui né violation também o que é a violation violation é uma violação se vocês andarem 11 horas e 1 vai estar em violation se vocês andarem 8 horas e 1 sem um break vai estar em violation se vocês andarem mais de 70 horas do ciclo vai estar em violation beleza violation é uma marquinha vermelha que vai ficar ali que o Gioti tem o direito de ver de 7 dias mais um dia Guilherme fui parado pela polícia a polícia pediu para ver o meu logbook o que ele vai fazer ele vai entrar aqui nos 3 pontinhos do teu logbook dependendo da marca que for e vai ter uma função aqui Giot inspection inspeção do Giot dentro da inspeção do Giot aqui tem várias opções tem aqui inspecionar log das 24 horas e os dias anteriores do ciclo enviar os logs das 24 horas e dos dias anteriores enviar e-mail das 24 horas e dos dias anteriores em PDF o que ele vai fazer ele vai pegar e vai enviar para o e-mail dele e vai entrar lá dentro da viatura e tudo isso que está aqui vai aparecer num PDF vocês podem enviar para vocês mesmos esse e-mail esse PDF como teste o dia que vocês começarem para ver lá Edson vai estar ligou o motor desligou o motor estava em Orlando foi para Jacksonville levou tantas horas de Orlando a Jacksonville por isso que não adianta mentir não tem como tu ir por exemplo de Orlando a Jacksonville em 30 minutos ele vai estar lá vai estar tudo certo lá Guilherme ouvi dizer que os brasileiros fazem gambiarra no logbook brasileiro, russo, hispano amarelo, americano todo mundo vai lá e edita o logbook o que é o editar o logbook pessoal? o editar o logbook que o pessoal fala é quando essa caixinha está no truck fisicamente mas ela não está conectada e ele só está andando no modo manual exatamente como eu não mudei agora ou quando essa caixinha está conectada no truck via cabo mas ela não está sincronizada via bluetooth no teu celular o que acontece? o policial ele consegue ver tudo isso ah mas o meu amigo não sei o que deu sorte deu sorte ou o policial era um cara que não era muito ligado na tecnologia ou o foco dele ter te parado não era ter visto o teu logbook já fui parado várias vezes e não tive o logbook fiscalizado o cara só perguntou para mim tu está no logbook? estou beleza e teve a maioria das vezes eles vão fazer isso aqui aí meu amigo fica no truck e ora para estar tudo certo que você vai deixar um focinho de porco aqui até explicar que focinho de porco não é tomada você vai deixar uma coisa errada aqui e lascou tá? então isso aqui é o bicho de sete cabeças do logbook tá? beleza? então setenta essas setenta horas ou oito dias o que que é isso? é o ciclo quando que um ciclo reseta? um ciclo reseta depois de trinta e quatro horas beleza? eu preciso obrigatoriamente depois de dirigir setenta horas ou trabalhar por oito dias independente de quantas horas eu trabalhei nesses oito dias se eu não usei as setenta vamos supor que a semana toda eu saí para fazer pegar três carros perto de casa na segunda e depois eu só fui entregar esses carros na quarta e aí usei mais dez horas usei sei lá treze, quatorze horas do meu ciclo setenta menos quatorze vai ser o número que vai estar aqui e semana que vem eu preciso ir sei lá para a Califórnia como que ele vai zerar aqui? ele só vai zerar depois de um dia e meio vinte e quatro horas mais metade de um dia ah, cheguei no sábado meio dia desliguei o logbook segunda-feira uma não uma hora da manhã um minuto de meia noite em um ele está zerado para tu se tocar beleza? então é um dia e meio para ele resetar ele o teu ciclo todo Guilherme quando que vai resetar o meu shift de novo? as quatorze horas agora que vem as dez horas agora que vem as dez horas comecei o dia ranquei vamos falar em horário agora aqui para vocês vamos pegar aí para vocês fazer as contas comecei o dia comecei o dia oito da manhã eu posso trabalhar até que horas? oito da noite não oito da manhã eu posso trabalhar quatorze horas até as dez horas da noite eu posso trabalhar até as dez horas da noite dez horas dez horas da noite por que? quatorze horas de shift estou começando a trabalhar comecei a trabalhar liguei botei no Andúria arranquei oito da manhã parei entrei o carro peguei fiz o breakzinho de trinta minutos quando eu estava abastecendo ou quando eu estava no leilão não importa fui rodei as minhas onze eu poderia trabalhar até as dez da noite acabei meu dia lá final da tarde agora eu só posso esperar tenho que esperar amanhã para carregar ou eu estou indo para acabei de descarregar carregar em uma cidade eu estou indo para trezentas quatrocentas quinhentas milhas de distância vou dirigir o que eu posso no logbook do resto das onze horas vou parar num truck stop num rest area num hotel pra dormir e vou começar meu outro dia só depois de dez horas independente de tu usar tudo ou não tu vai parar dez horas então vamos supor que deu tudo certo que tu conseguiu dirigir onze horas no dia usou só as três e conseguiu rodar até as dez da noite é impossível na prática porque sempre vai ficar os minutos quebrados seja de drive ou seja de shift vai ficar uns minutos quebrados mas vamos supor que tu conseguiu lá 10 da noite só vai poder sair no outro dia 10 mais 10 8 da manhã eu moro em Miami vamos supor que eu vou viajar isso é segunda-feira certo eu vou pegar três carros perto da minha casa ok perto perto cinco milhas ok eu não vou levar não vou conectar logbook não vou fazer nada tua conta é risco dentro da cidade tua conta é risco o dioti pode me parar pode dentro da cidade tua conta é risco óbvio do lado do shopping tua conta é risco óbvio veículo comercial que não está sobre a regra de air miles é obrigado a utilizar o logbook no ano acima de dois mil não está air miles não vou falar sobre air miles nesse vídeo vocês já sabem o que é vou explicar melhor para vocês depois mais o air miles é uma coisa a partir do momento que você tem o logbook você é obrigado a usar mesmo se for é obrigado a usar eu vou levar o trailer para fazer um reparo você é obrigado a usar como? vou pegar num sábado você vai usar o teu truck para uso pessoal? não, não, não vou levar o trailer para fazer um reparo uma solda é um trabalho personal? não é o que você está trabalhando ok você está trabalhando eu já fui parado uma vez sem nada e falei para o cara o cara falou não a partir do momento que você tem um adesivo comercial você está com o trailer engatado não importa se você está carregado se você está na casa da tua mãe da tua namorada se é uma hora da manhã se é meio dia se é domingo ou se é horário comercial dia de semana você está trabalhando você comentou agora o assunto o trailer pode ser usado para fins comercial fim pessoal no final de semana você vai ter que usar o logbook cara a partir do momento que você tem um adesivo comercial na tua porta que a tua empresa está sobre um dioti na tua porta você tem o seguro comercial você está sobre a regra aqui nos Estados Unidos existe uma lei que diz que você só pode ser parado pela polícia se você der um motivo carro pessoal comercial a qualquer momento sem motivo você pode ser parado e ser inspecionado em qualquer lugar você amarrou o sofá da sogra para levar do bairro do lado está trabalhando pode amarrar a sogra amarrar a barra o ciclo que você diz ali quando completa os oito dias você tem que parar 36 horas para reiniciar 34 você pode por conveniência sua de traçar rota vamos supor trabalhou dois dias para essas 34 horas e ele zero obviamente sim boa pergunta ótima pergunta por exemplo você tem que fazer um planejamento para voltar para casa você está num lugar muito longe você vai precisar daquele ciclo você está lá na Califória vai chegar óbvio você pode usar pessoal e a gente tem também o logbook de papel o que é o logbook de papel quando eu posso usar como eu preencho é onde que eu tenho ele logbook de papel ele é obrigatório você precisa ter folhas para pelo menos oito dias junto com você mesmo utilizando o logbook eletrônico em caso de falha do teu logbook eletrônico é um equipamento eletrônico ele pode dar problema e não é porque ele deu problema que tu vai ficar esperando a empresa te mandar um novo suporte te atender tu pode continuar trabalhando a lei ela fala que tu precisa ter logbook para oito dias e nesses oito dias tu pode fazer no papel como que funciona no papel ele vai fazer exatamente a mesma coisa que lá tá onde que a gente compra isso aqui compra na Amazon tá vai ter até quem tá vendo esse vídeo vai ter o link aqui embaixo do que que é isso aqui ou qualquer truck stop tá qualquer posto de combustível que seja pra caminhoneiro vai lá na lojinha lá sempre vai ter pendurado logbook de papel beleza como que preenche isso aqui tá eu vou pegar uma caneta aqui vou pegar uma caneta aqui e vou preencher um aqui enquanto o Lucas aqui mostra e vocês vão olhar pro de vocês aí e vão começar a preencher também aqui fazendo favor vamos lá então quantas milhas eu dirigi no dia eu só vou saber no final tá dia e hora tá vamos lá dia e hora que mês é hoje hoje é mês sete é dia 31 do ano de 2022 ok beleza qual que é o nome da empresa a minha empresa é a empresa XYZ LCC aonde que é a minha empresa a minha empresa fica na Ocean Drive Ocean Drive Miami Florida Florida qual que é o home terminal da minha empresa é o mesmo onde é a tua empresa tá lá é a home terminal vamos botar lá Ocean Drive Miami Florida minha assinatura completa aqui Drive Through Signature assinei se eu tiver um co-driver vai tá a assinatura do co-driver do lado tá Truck Trailer ou License Plate do Estado a minha placa é 10 20 30 da Flórida barra a placa do trailer aqui no papel aqui eu acabei escrevendo grande barra a placa do trailer também ok vai colocar aqui o truck e o trailer pode colocar eu normalmente coloco a placa dos dois ou pode colocar o enfim o mais correto é colocar a placa dos dois aqui para identificar os dois tá aqui embaixo aqui embaixo Shipping Document vocês estão vendo tá ali B E barra L ou Manifest Number lá embaixo canto inferior esquerdo canto inferior esquerdo porque que é Manifest Number porque carga seca tal às vezes é manifesto só que no carro é B ou L né o que que vai aqui aqui vai os mesmos númerozinhos lá pode ser número pode ser letra tá pessoal 40, 50, 10, 30 das duas cargas tá Guilherme quando eu não tenho carga o que que eu boto no formulário do logbook aqui não bota nada tu não tem carga não precisa botar nada só que se tu for parado pela polícia com carga tu tem que estar com essa carga dentro do logbook beleza não tem regra pra isso aqui isso aqui quem vai determinar é quem te enviar a carga tem uns nomes que são um nome bem grandão tem um cara que coloca dois números então não muda tá ou Shipper and Commodity tá beleza tá vendo aqui embaixo From e To é onde tu começou o teu dia e onde tu vai sair o teu dia ah vamos supor que eu comecei em Miami Miami Flórida e vou terminar em Jacksonville Jacksonville minha letra é linda né Flórida o último drop qual o destino final tá aqui é o destino final tá vamos lá da onde a gente veio pra onde a gente parou onde eu parei eu vou saber no final do dia então eu posso deixar em branco quando eu tô começando o meu dia beleza não preciso terminar fazer aqui tá então vamos lá vamos fazer uma situação hipotética que a gente começou hoje às oito da manhã vocês estão vendo que tem um um pininho cada quadradinho tem um pininho pra baixo e um pininho pro meio cada quadrado desse tem um bloco de uma hora no meio do risquinho pequeno representa 15 minutos o risco do meio representa meia hora ok ali dá uma hora completa então eu tô off duty eu vou ter que traçar uma linha no meio desse quadrado que ela corte lá no pino de meia hora bem no meio como eu tô fazendo aqui no vídeo até a hora que eu comecei que é a hora que eu tava eu tava dormindo o truck tava parado ele veio no off duty aqui era pra ser uma linha reta não saiu mas vem no meio aqui beleza 8 da manhã eu cheguei no meu truck e eu vou fazer a expressão pra sair essa linha abaixa até o onduri lá do 8 da manhã e vamos supor que eu fiquei 15 minutos aqui ó ela vai fazer isso aqui ó vocês viram que lá fica igual que é cheio de risquinho subindo e descendo cada vez que anda para então onduri veio pra baixo agora eu comecei a dirigir as 8 e 15 essa linha sobe e veio aqui 8 e 15 ela vai indo vamos supor que eu já dirigi aqui até a 1 hora da tarde e parei agora vou fazer meu break de meia hora essa linha sobe lá 1 hora da tarde vem até 1 e meia no meinho e aí aqui deu um break de meia hora agora eu comecei a dirigir de novo desceu direto de off e começou a dirigir aqui até até as 7 horas opa era pra vir pelo meio até as 7 horas da noite agora eu parei pra descarregar desceu aqui eu levei 1 hora pra descarregar os carros no deal beleza o que eu tenho que me atentar aqui quantas horas eu já dirigi hoje e o meu shift de 14 horas então eu consigo contar aqui aqui eu dirigi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 horas já mais meia hora daqui 9 e meia mais que mil daqui 9 e 45 eu já dirigi aqui vamos supor que agora eu parei aqui as 8 e 8 se estiver errado aqui vamos corrigir no vídeo aqui mas vamos supor que eu parei aqui agora as 8 pra dormir de novo descarreguei e parei as 8 pra dormir subiu e essa linha foi embora o que eu vou ter que fazer cada ponto desse aqui eu fiz a linha toda pra dar o raciocínio de um dia a mais cada vez na prática tu não vai fazer isso tudo de uma vez tu vai fazer cada ponto parar e continuar na prática tu vai pegar uma linha por exemplo aqui eu saí do off dure e eu comecei a trabalhar aqui embaixo onde está a hora das 8 horas eu vou fazer uma linha traçar uma linha paralela e vou dizer onde que eu estou eu estou em Miami Miami traço Flórida o que eu fiz aqui agora mudei pra Honduri tu vai dizer o que que tu está fazendo aqui o que que eu estou fazendo em inspeção não precisa escrever Honduri que eu escrevi mas é só inspeção cada linha dessa ela vai te dizer aonde o que tu está fazendo naquele momento por exemplo continuei a dirigir aqui de Miami e cheguei aqui a uma hora da tarde em algum lugar 1, 2, 3, 4 em 4 horas e meia Swabiano eu chego aonde de Miami pra cima eu consigo chegar aonde Orlando puxei aqui a linha vou colocar aqui Orlando Flórida aqui em Orlando o que que eu fiz ah eu fiz um break break fiz um break em Orlando agora eu dirigi mais 1, 2, 3, 4 5 horas e meia de Orlando que eu subi chego aonde Jacksonville parei aqui em Jacksonville Jacksonville olha aí o nosso exemplo deu certinho que eu tinha começado planejado no começo meu Deus Jacksonville Jacksonville o que que eu parei agora agora eu parei pra descarregar eu posso botar aqui drop off opa comeu um drop off parei pra descarregar aí subi do on duty aqui pra off duty lá no off duty faço outra linha continuo em Jacksonville escreve aqui Jacksonville de novo coloco aqui off duty agora off duty tá desculpe a minha letra aqui minha letra não é das mais mais belas né com certeza não é tá Guilherme tá pronto o log book desse dia? não tu vai colocar quantas milhas tu dirigiu lá em cima no canto superior esquerdo tu vai preencher quantas milhas tu dirigiu nesse dia tá e aqui no canto direito essa última coluna inteira aqui de baixo é o somatório das horas tá somatório das horas então aqui ó eu tenho no primeiro ciclo ali ó 70 horas mais 8 horas drive isso aqui é acumulativo do número de dias que tu veio usando o teu log book então no primeiro dia tu vai colocar vai ter as 70 horas inteiras do ciclo vai ter o ciclo completo depois eu tenho aqui total de horas on duty nos últimos 7 dias total de horas disponíveis para amanhã total de horas on duty nos últimos 8 dias aqui nessa coluna aqui é do ciclo total tá pulamos um pouquinho pro lado vocês estão vendo que a hora que termina o último horário tá ali total de horas tem uma coluna ali embaixo do nome do codriver ali 11, meia noite total de horas tá aqui antes do recap um pouquinho antes no final do pontilhado o que que é ali tu vai somar quantas horas deu de cada coisa no dia então por exemplo aqui off duty eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 8 e meio 9, 10, 11, 12 e meio nesse dia eu tive 12 horas e 30 de off duty coloquei aqui no final slip slip não tem nada driving vou colocar quantas horas eu tive drive aqui eu acho que eu tive 9,5 ou 10,5 quem somou 10,5 né quantas horas dirigiu aqui ah vamos chutar aqui que seja 10,5 então 10,5 não tá certo aqui mas seja 10,5 on duty eu tive 15 minutos aqui e eu tive mais uma hora aqui 1,15 1,15 aqui e então assim finaliza o teu dia tá e aqui tu vai colocar quanto que deu o teu shift total tá então esse aqui é o logbook que ele fica preenche em duas vias com a via carbonada tá faltou aqui só preencher a parte que se tivesse começado a semana usado vários dias aqui né e a milhagem né vai colocar aqui ah comecei o meu dia com 100 mil milhas e terminei o meu dia com 100 mil e 500 milhas vai colocar aqui ah não desculpa o número de milhas né que foi dirigido não a milhagem do caminhão e esse aqui é o logbook de papel tá então pessoal esse foi o vídeo longo e extenso falando sobre logbook eu resolvi gravar esse vídeo aqui no meio da imersão porque eu não encontrei nenhum conteúdo aqui no youtube sobre logbook em português né logbook acredito que até aí pro pessoal do Brasil que tem curiosidade de saber como funciona a regra aqui sou um humano se eu cometi algum erro algum algo por favor deixa aqui no comentário pra que eu possa corrigir agradeço aqui também o comentário de cada um de vocês principalmente quem assistiu aí até o final que realmente é quem tá trabalhando quem tá realmente interessado e eu queria dizer que o logbook que eu mostrei aqui né esse logbook esse equipamento aqui o logbook o hardware do logbook esse software que eu utilizei é o logbook que eu tô utilizando é de uma empresa brasileira chamada uma empresa americana de proprietários brasileiros chamada On The Under Control fica situada aqui na Filadélfia inclusive eles tem eles fazem toda a parte do suporte tudo remoto suporte não da configuração toda remota então eles instalam aqui no teu no tablet aqui tá o nome da empresa aqui ó no tablet eles tem um aplicativo um sistema onde ele consegue acessar e fazer todo o setup o startup como a gente fala aqui do teu do teu logbook sem que você precise fazer nada então ele acessa ali deixa tudo configurado obviamente você vai mandar foto drive license placa documento dioti vai preencher tudo tá e o link da empresa tá aqui na descrição do vídeo aqui tá quem tiver interesse entra aqui no link da empresa aqui Rodrigo Bruno lá super gente boa lá vão estar te atendendo em português qualquer tipo de problema e eu queria agradecer aqui agora essa galera que tá aqui que ajudou aqui ó tão dormindo pessoal tá tudo dormindo aqui ó que ajudou aqui também que perguntou que fizeram bastante perguntas aqui durante o vídeo pra que esse vídeo pudesse ficar mais rico ainda pra você que tá aí assistindo esse vídeo aí no YouTube então é isso aí valeu brigadão aí e não esquece também se não é inscrito no canal de se inscrever deixar o teu comentário aqui de enviar pra algum amigo que tá querendo entrar no business é o amigo que tá querendo aprender que isso vai ajudar a fortalecer o canal e dar um trabalhão danado fazer isso aqui gravar editar e principalmente numa ocasião numa oportunidade né que eu tô tendo a honra aqui de estar junto com essa vinte e poucas pessoas aqui nessa sala podendo passar ensinando pessoalmente pra eles aqui e pra vocês que estão aí vão ter oportunidade de botar pra frente e pra trás o vídeo e tirar todas as dúvidas valeu é nóis até a próxima